Olá, malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nos Clips e hoje nós vamos estar a reagir a um vídeo que André Ventura deu para o Jornal Económico que acabou por ser o que ele abre aspas, posso humilhar-me, mas vou lutar por um governo de 4 anos. Eu estou bastante curioso, eu penso que vocês desse lado também estão bastante curiosos, por isso sem mais demora, bora para o play nisto, ok? E let's go! Jurista e professor universitário, inspetor da Autoridade Tributária, André Ventura ganhou mediatismo primeiro enquanto comentador de futebol representando o Benfica, depois, quando foi candidato pelo PSD à Câmara de Loures em 2017 e fez afirmações consideradas polémicas sobre a comunidade cigana. Deixou o PSD com o Rui Rio na liderança e fundou em 2019 o Chega, conseguindo no mesmo ano sentar-se na Assembleia da República. Resistiu a acusações e processos, ultrapassou o chumbo do Tribunal Constitucional aos estatutos e a convenções do partido. Em 2022 conseguia já um grupo parlamentar com 12 deputados. Nas legislativas da semana passada, apenas 5 anos após a fundação, quadruplicou a presença do Chega, sentando agora 48 deputados no Parlamento e conseguindo implementar o partido em todo o país. Eu já tinha dito em vídeos meus 5. 5 anos é algo histórico que este partido consegue chegar. Mas eu volto a dizer, 82% dos portugueses votaram contra o Chega. Tendo mesmo conquistado o distrito de Faro, afirmando o tripartidarismo em Portugal. André Ventura, presidente do Chega, está esta semana em discurso direto. Olá André, o que é que justifica este crescimento tão rápido e tão forte? Bom, antes de mais, obrigado pela oportunidade e pelo convite. Eu penso que é o desalento que as pessoas sentem pelo sistema em que vivemos há praticamente 50 anos e que não foi capaz de dar respostas. Isto é uma banalidade, mas é verdade. Em áreas como a saúde, como a habitação, como os salários, muitos avós e muitos pais que viram os filhos ou os netos a emigrar e sentiram que ao fim do país de Abril, o país que lhes prometeu a revolução, que lhes prometeu felicidade, prosperidade, não lhes deu nada disso. Depois, acho que o fenómeno da corrupção ajudou a perceber muitos portugueses que vivemos num país que, além de ter empobrecido, enriqueceu alguns à custa de outros. E esta foi a mensagem central do Chega desde a sua fundação. Andamos uns a trabalhar e a contribuir para os outros. Eu acho que o Chega devia ponderar nas palavras da questão da corrupção. A corrupção é algo que, infelizmente, existe em Portugal e não tem cor política. Ela existe em todo lado. O Chega não pense que está isento da corrupção porque não está isento da corrupção. Neste momento, aparenta que está isento porque não está no governo. Estão a perceber? Mas, de qualquer maneira, já há muita coisa que já foi falada de muitas pessoas ligadas no Chega que metidas em alguns negócios um bocado obscuros que nos cria essa mentalidade de corrupção. Também eu admiro-me imenso este André Ventura pelo seguinte, porque em 2017, não foi há muito tempo, eu não sei se coloquei aqui neste canal, que ele estava a candidatar-se para a Câmara, eu penso que era da Oeiras, que até teve o apoio do Passos Coelho. Então, se ele acha que isto é assim, porquê que ele não fundou este partido há mais tempo? Há aqui muitas coisas que não são bem sinceras por parte deste senhor que é líder do Chega. Isso foi a razão fundamental do crescimento que se manteve em três níveis. Um eleitorado de base que o Chega conseguiu consolidar rapidamente, à volta dos 10%. Um eleitorado de abstenção que desceu muito e que pela primeira vez veio votar e que estou convencido que veio votar no Chega. E os jovens, porque estes jovens não estão agarrados à lógica bipartidária em que nós estamos e que os nossos pais estão. Nasceram já num país em que querem a futuro, não querem saber se é PS, PSD ou se é Chega. Querem que haja futuro. E isso permitiu que o Chega disputasse em pé de igualdade a eleição com estes partidos. O que não acontece em circunstâncias normais. Mas porquê que é diferente o aparecimento do Chega? Porque já surgiram outros partidos em democracia. Os problemas do país são os grandes partidos. Existem 20 partidos em Portugal. São apontados também por toda a gente. Há essa insatisfação. Mas nem o Bloco de Esquerda, nem o Livre. O Bloco de Esquerda também teve o seu papel há 20 anos atrás. Mas não com 48 deputados. Nunca vão com esta dimensão, é verdade. Também, enfim, contra mim falo, mas também o país não estava em estado tão degradado como está agora. E depois o Chega conseguiu ser o partido, quando apareceu agregador deste descontentamento. Senão provavelmente hoje ainda teríamos o Bloco de Esquerda a ser este agregador de descontentamento, visto que os liberais também não conseguiram fazer isso. Agora, o Chega não só apareceu, como teve a coragem de tocar em alguns pontos que o Bloco de Esquerda nunca teve. O Bloco de Esquerda tocou muito. E o PCP, no seu tempo, mas sobretudo o Bloco de Esquerda, nas causas sociais, mas nunca foi capaz de tocar em temas que, sendo fraturantes, eram incómodos, como o sistema político, a corrupção. E o Bloco acabou por ficar sempre um partido preso às causas sociais, mas sem que as pessoas... Epá, eu gosto daqui de uma coisa. O André Ventura fala muito na corrupção. E eu gostava, e eu em relação à corrupção, também já coloquei um vídeo, gostava do seguinte, manos, a corrupção que tivesse mão pesada. Isto quer dizer o seguinte, tu roubas um euro, levas 15 anos de cadeia. Ponto final para algo. Não é apenas suspensas. Eu acho que a forma, e isso, se eu fizesse parte de um partido, porque ele, mais uma vez, volta a realçar, não tem cor política, era algo que eu tentaria levar. Mas vocês acham que isso seria aprovado na Assembleia? Claramente que não, porque não há interesse por parte dos outros partidos que isso vá à frente. A única forma de isto ser aprovado na Assembleia seria um partido com maioria absoluta. O próprio PS teve isso. O PS teve maioria absoluta. Epá, e é assim, o PS teve maioria absoluta e nunca na vida lutou ou fez que houvesse uma lei pesada em relação à corrupção. Porque tinha que haver, pessoal. Epá, tinha que haver, irmãos. É lamentável todas as situações que, ao longo destes anos, têm acontecido, como a questão do Ricardo Salgado. Todas as porras que têm acontecido, que estão cá fora, estão com Alzheimer, não vai preso. Manos, era prisão... Eu ia dizer prisão perpétua, mas também não sejas doido, Richa. Era prisão 15 anos, sem recursos, mano. Epá, é assim. Eu, essa questão dos recursos nos tribunais também não consigo perceber. Se há provas, se há factos, se há argumentos que comprovam que a pessoa A está metida no crime B, C, D ou E, que é corrupção, são 15 anos, ponto final, parágrafo, não há aqui direitos a recursos, porque está aprovado no tribunal, paraquê é que vai haver recursos? Eu ainda não percebi essa questão dos recursos nos tribunais. Juro que não consegui perceber. Se no tribunal é provado que a pessoa está culpada, a pergunta que eu faço é, porquê que há recursos? Bem, porquê que há recursos? Isso é aprovado, Manos. Simplesmente isso. Agora, o PS já teve, nos últimos anos, na última legislatura, teve uma ideia absoluta que não provou isto. Este gajo, obviamente que este gajo quer levar isto, o PSD podia levar isso em pele, porque também tem uma ideia absoluta. As pessoas que se afastaram do sistema político, dizem, espera aí, está aqui um partido... Para mim era uma das regras, corrupção 15 anos, mínimo 15 anos. E eu acho que isto vai continuar a acontecer. E podem ter a certeza que a corrupção começava a baixar. O que eu digo é, nos próximos anos, toda a abstenção que for diminuindo, eu penso que vai favorecer o Chega. A imigração lá fora, pelo menos do que eu tenho de sentido, é a mesma coisa. Portanto, eu auguro que o Chega ainda tem uma margem aqui para crescer nos próximos anos. Porquê que nunca aconteceu antes? Eu acho que o sistema político português precisava de sentir um bem de realidade. Nós tivemos a ditadura até 1974, tivemos uma revolução. A revolução foi o que foi. Não vale a pena fazer agora juízes sobre isso. Ela aconteceu da maneira que aconteceu. Por isso é que eu disse na noite eleitoral que acho que houve um ajuste de contas com a história. No sentido em que os partidos que concorreram no pós-25 de Abril, o processo do PREC, foi tudo controlado pelos militares. Foi tudo controlado pelo pós-revolução. Foi a primeira vez, quando o Chega surge, que há um partido que é capaz de dizer que eu não concordo com este sistema. Mas se eu perguntar assim, se o André Ventura, em vez de ter 41 anos, estivesse em 71 e tivesse criado o Chega em 81, em vez de ser em 2019, teria tido o mesmo sucesso? Provavelmente não. Portanto, eu não tenho a pretensão de achar que sou melhor que os outros. Acho que as circunstâncias criaram também que o Chega estivesse no momento certo, na altura certa. Como diria o Ortega, a sete do homem é ele e as suas circunstâncias. Eu acho que o Chega foi ele e as suas circunstâncias. Trabalhámos muito, continuamos a trabalhar muito, temos uma mensagem forte, mas as circunstâncias ajudaram-nos também. Mas acredita que o voto no Chega é um voto de protesto, como se diz, ou já há, de facto, uma ideologia que... Eu acho que combina as duas coisas. Combina uma certa frustração com o sistema que temos, quer político, quer económico, quer social, com um voto já mais ideológico, de pessoas que... Porque o Chega envolveu-se muito nas causas culturais, da ideologia de género, na questão do sistema político, na questão do federalismo, do globalismo na União Europeia e face aos povos e à soberania dos povos, em relação aos temas de justiça. Portanto, o Chega foi o primeiro partido português, com relevo, que entrou em causas culturais que todos os partidos tomavam por certas. A questão da justiça em Portugal, durante muitos anos, foi uma questão pacífica. Ninguém punha a questão que tínhamos que aumentar penas, ou que tínhamos que ter castração química, ou prisão perpétua. Mas essas são exatamente as questões que... Epá, castração química, eu não concordo muito com isto. A prisão perpétua... Manos, acho que não é para aqui... Mas para já é um tema que não vou avaliar aqui, é um tema bastante delicado para avaliar. Mas castração química acho que não faz muito sentido, tudo bem que ele está a falar aos pedófios, não acho que não faz sentido. Agora... Ah, vamos ouvir, mas... Agora acho que está disposto a... Certo, mas levaram ao crescimento do Chega, a imigração. Durante anos houve um consenso na sociedade portuguesa, porque tínhamos pouca imigração, de que a imigração devia ser tratada de uma determinada maneira. Só com o surgimento do Chega é que se começa a perguntar, como está a acontecer em todos os países da Europa, espera lá, esta imigração faz sentido? Faz sentido haver portas abertas sem qualquer controle? Havia este consenso. Ideologia de género. Isto só começou há pouco tempo, mas chegou rapidamente aos... Epá, eu aqui terei que concordar com o Chega, pessoal, pelo Sinto, e volta a realçar, eu não tenho corpo político. Eu acho que a imigração, obviamente que sim, porque nós também, portugueses, também somos um povo que ao longo destes anos de existência, obviamente que imigrámos, e claramente seria ingrato se nós fôssemos para a França, para a Espanha, para a Suíça, para a Itália, e que chegássemos lá e que nos barressem e dissessem assim, epá, você não pode entrar, você volta para o seu país. Eu percebo o que o Chega está a dizer. Agora, uma coisa é certa, nós temos que ter controle nas fronteiras. Estão a perceber? Os Estados Unidos, que é o país que é, que é a nação que é, tem controle nas fronteiras. Nós, Europa, não podemos ter um descontrole nas fronteiras, porque, epá, as pessoas que entram, seja da raça que for, seja da nacionalidade que seja, é preciso haja controle. Porque este homem, a realça uma coisa, um atentado que acho que houve em Bélgica, a pessoa, andou em Portugal, acho que andou incovelhente a perceber, epá, é, aqui eu terei que dar, terei que concordar com este gajo. Estão a perceber? Mas isto aqui é algo que tanto o PS como o PST já deviam ter pensado nisto há muito tempo. Nós não podemos. Ok, nós abrimos Portugal, pá, pois é aquela questão, ah, mas os imigrantes vêm para cá, nós temos muito brasileiros, a comunidade brasileira é uma comunidade que existe muito em Portugal, porque, acima de tudo, pela língua, falamos a mesma língua, existem indianos, existem outras, outras, outras nacionalidades. Mas, de qualquer maneira, nós temos que ter controle das pessoas que cá entram. Porque, por exemplo, já entraram brasileiros cá, que no Brasil eram assassinos completos, estão a ver, pá, tem que haver um historial, meu, eu acho que tem que haver uma forma que haja um controle sobre as coisas para as pessoas entrarem, porque depois o terrorismo, que é o que defende o Chega, obviamente que se as fronteiras é livre de vontade, mas toda a gente entra, eu aqui terei que dar a concordar com o que ele diz. Os Estados Unidos, ao Brasil e ao resto da Europa, o Chega foi um partido que transportou isto para cá, faz sentido ter conteúdos sexualizantes para crianças com 6 anos, etc. Estas causas culturais têm também um pendor ideológico. Portanto, eu diria que o Chega hoje combina o voto por teste, o voto ideológico e o voto antissistema. São os três grandes eixos que o Chega hoje tem. Portanto, eu acho que há aqui margem para um crescimento ainda muito acentuado, porque repare, pela primeira vez um partido em 50 anos foi capaz de quebrar o voto útil. Todas as eleições que tivemos para trás, o voto útil acabou por prevalecer. Ou é o PS ou o PSD. E as pessoas, bom, então eu quero o PS, vou votar. Então eu quero o PSD. Foi a primeira vez, o Luís Montenegro teve praticamente o mesmo que o Rui Rio tinha tido em 2022. E praticamente o mesmo que Pedro Nuno Santos teve. O facto de ter havido tão pouca abstenção nestas gerações foram 34%. Só o Chega é que explica isso. Mas acredita que isso legitima mais estes resultados? Sim, mas também há uma coisa que também me espanta aqui nestas eleições, que é o seguinte. É o Pedro Nuno Santos ter a quantidade de votos que teve. Porque vamos lá ver. Uma coisa que eu conheço aqui na política foi que quando havia merda por parte de um partido, e sempre foi PS ou PSD, pode ter havido coligações, porque houveram, mas eram sempre esses dois partidos que estavam no governo. Eu próprio me admiro como é que o PS teve tantos votos. Porque vamos lá ver. Se nós olharmos para o último mandato que António Costa teve, que realce, teve maioria absoluta, ok? Realce e maioria absoluta, que com essa maioria absoluta podia ter posto muitas coisas que achas que eram favoráveis, favoráveis como questão da corrupção, por exemplo. Epá, estás metido na merda, são 15 anos de prisão, não há apenas suspensa, é provado que és criminoso, não há recurso, vais de cana, vai de cana. O Partido Socialista podia ter feito isto, porque tinha maioria absoluta, podia ter levado com isso para a Assembleia. Epá, a oposição provavelmente iria chumbar, mas eles, muito bem, podiam ter levado com ele para a frente. Eu acho que isso demonstraria, por parte do Partido Socialista, de facto, credibilidade, mas não. Mas ao longo destes dois anos, se eu não estou em erro, foram 17 ou 16 ministros que simplesmente foram para a rua. Epá, eu acho que isto é extremamente grave. E um deles é o Pedro Nuno Santos, que esteve também envolvido em várias coisas. Mas, na verdade, o Pedro Nuno Santos foi, nestas eleições de 10 de março, líder por parte do Partido Socialista. E eu não consigo perceber, porque é assim, houve um milhão e cem pessoas, pá, que votaram no Chega, vão perceber, e que fez o Chega conseguir atingir uma dimensão de cerca de 18%, embora o Chega tivesse à espera dos 21%. Percebe? Mas houve também uma porcentagem, bastante, para mim são ignorantes, mas tanto de um lado como do outro, que votaram no PS. Porque essa porcentagem elevada que houve fez que o PSD, por exemplo, não tivesse maioria absoluta. Percebe? Eu não gosto de Montenegro, verdade seja dita, mas, pá, eu não gosto de ele. Mas uma coisa é certa, é pá, o PS foi o que foi, ao longo destes, como maioria absoluta, percebe? E por isso é que eu não consigo perceber aqui um bocadinho o povo na questão da votação. Pá vá, a abstenção foi menor, foi, mas não trouxe resultado. Porque agora temos o Chega, temos o PCP, temos o PAN que dizem o seguinte, eu vou chumbar o orçamento de Estado. E sabem o que é que isso significa? Novas eleições e gastar dinheiro. Principalmente quando o Chega diz que está por Portugal e etc. E devia levar os operadores políticos a pensar que o Chega tem que ser tido em conta para o próximo governo. Porque senão eles é que estão à risca a perder, não somos nós. Para o governo dentro do governo ou para o governo enquanto suporte da legislatura? Uma coisa é certa, se o PSC quisesse juntar com o Chega, maioria absoluta, ambos ganhavam, o Chega por ainda mais disputados, mas o Montenegro já demonstrou, eu não me quero juntar com o André Ventura. Mas uma coisa que eu tenho que aqui realçar também é que o André Ventura, quando fundou este partido, há 5 anos atrás, sempre dependeu que não queria ter colegações. Hoje o André Ventura tem uma opinião completamente diferente porque vê que o André Ventura que há de facto a possibilidade de ir para o Partido, para ir para o Governo. Então, eu acho que isso também, para quem são as pessoas que são militantes do Chega, que são um bocadinho distraídos, para mim isso conta tudo. Eu sou-se militante do Chega desde o primeiro dia que este gajo criou o partido e que ele na altura defende uma coisa e hoje defende outra, eu mandava a merda. Eu seria o primeiro a ser sócio do Chega e mandava a merda. Nós não podemos dizer hoje uma coisa e dizer à minha outra coisa. Infelizmente o André Ventura é uma pessoa que diz hoje uma coisa e à minha diz outra. Mas nós não estamos a falar apenas de não coligar. Por isso é aquela questão, se calhar as pessoas que estão dentro do Chega estão tão, parecem como os burros, estão a ver, têm aquelas palas, estão tão cegos, que só veem isso e não conseguem ver o resto. Percebem? Porque o Chega é um partido com tradições e um partido com ideias que, ok, a ideia da imigração eu aprovo, mas outras ideias que querem implementar, menos, vão-nos levar à bancarrota, vão-nos levar de forma que se o engenheiro Sócrates pôs Portugal da merda que pôs, este gajo vai por, vai por, vai dobrar ou vai-te aplicar ainda por pior, estão a perceber? E vocês, acho que ninguém quer a troika, por isso a pergunta que eu faço é o seguinte, pá, as pessoas que votaram no Chega, opa, se vocês não percebem da economia vão estudar. Porque as ideias que o teu líder defende, não tem pensamento é mesmo. Vá para Portugal, lá vai de carota. Eu estou disposto. Não fazia questão de ir para o Governo nem que tivesse ninguém do Chega no Governo. Certo, podemos nomear independente, mas temos que ter uma palavra a dizer sobre isso. E temos que ter uma palavra por responsabilização. Mas a ter alguma representação no Governo não faria mais sentido que fosse alguém do Chega? Podia fazer, mas imagino que o Presidente da República dizia, eu não quero André Aventura. Para mim não é esse o problema. Nunca pus a minha vida à frente do país. Mas faz sentido, então, estando o Chega... É assim, por falar em Presidente da República, há aqui uma coisa que eu tenho que realçar, que o Marcelo Sousa teve muita mal. O Marcelo Sousa disse que não queria o Chega, não é? E é assim, independente, é assim, eu sou uma pessoa, como não tenho cor política, sou uma pessoa que sou neutra, e tenho que ver as coisas. Eu acho que essa afirmação que o Marcelo Sousa deu foi muito má, foi mesmo muito má. Mas, vamos lá ver, nós vivemos num país democrático. Nós não podemos afirmar este tipo de coisas. Podemos pensá-las. Ok, podemos pensá-las, mas não podemos dizer ao público. E o Marcelo Sousa disse, pá, eu acho que o Reinaldo está a terminar e... Mano, ô Marcelo, não me leva-se a mal, está na altura de isto para... Para... Apá, foda-se, agora nem me veio a palavra, mas está na altura de isto de encostares e is de reforma, porque a tua cabecita já não diz coisa com coisa. De fora do governo, estar a decidir quem é que são os membros do governo... Qual é a outra solução? É o Chega não ter nenhuma voz. É a solução que tivemos em 33 dos 50 anos de democracia, que são governos minoritários, em que as leis são passadas... Os governos minoritários, por toda a Europa, repare, o Guilherme de Valdas ganha as eleições na Holanda e não conseguiu formar governo. Os governos minoritários estão a acabar, porque o sistema parlamentar, o parlamentarismo, está a assumir a sua função. E a sua função qual é? É ser a representação. Outra coisa que eu também não compreendo, que é o seguinte, eu sempre disse isso, e também não sou a pessoa mais técnico para explicar, mas essa questão da maioria absoluta é o seguinte, mano, porque na prática o Montenegro ganhou, para perceber, só que não pode, vai ter grandes problemas, mas, e a meu ver, isto vai dar novas eleições, André Ventura, PCP, o bom prejudicato de Portugal, que diz, ah, não, eu estou português porque vamos gastar mais dinheiro nestas merdas. Mas a pergunta, a lei que eu, a pergunta que eu faço é, mas por que razão que o governo teve porcentagem, o PSI teve porcentagem para ganhar, porquê que não é o PSI que pode eleger Portugal? Porquê que o PSI não tem a capacidade de, por exemplo, ok, criar um orçamento de Estado e leva-o à frente. Pá, mas já está, eu não consigo perceber porque é preciso ter maioria absoluta para isto. E estes gajos vão todos chumar o orçamento de Estado, mano. De uma parte do eleitorado. O Chega já não é só representação de uma parte do eleitorado, é uma representação de mais de um milhão de pessoas. Portanto, esta milhão de pessoas quer ter voz na transformação do país. Mas o Luís Montenegro disse que não queria o Chega, queria uma maioria absoluta. O eleitorado não lhe deu essa maioria. O Luís Montenegro nunca pediu a maioria absoluta. Bom, mas ao dizer que não é não ao Chega, ele sabia que ou tinha maioria ou ficava difícil governar. E portanto, o eleitorado mesmo assim, sabendo que não é... Ela teve bem, André Ventura, e ele nunca disse maioria absoluta. Agora, o Chega aqui nessas eleições, sendo da direita, desculpa lá, Chega, ou André Ventura, para mim és bastante extremista, o Chega sabia do resultado, as estatísticas davam o resultado. E o Chega sempre pensou, ok, nós podemos ir para o governo, porque passa o PSD se juntar. Agora, o André Ventura também se deve questionar, olhar, chegar a casa, e quando vai à casa bem lavar os dentes, olhar-se no espelho e perguntar-se, epá, foda-se. Eu criei um partido que tem 5 anos, conseguimos ter 18% do povo português a votos. O PSD, se juntasse connosco, nós estaríamos a governar o PSD. Epá, por que o PSD não se quer juntar connosco? Eu acho que ele devia fazer essa pergunta a ele próprio, percebe? Porque, de facto, aqui, eu soube-vos a dizer, se o André Ventura tivesse uma mentalidade completamente diferente, ou se o Chega tivesse uma mentalidade completamente diferente, eu diria-vos uma coisa, neste momento, André Ventura, mais o AD, era uma coligação de pessoal, e estava tudo decidido. É aquela questão, quando tu queres ir demasiado ao copo, percebes, perdes, e as ideias do André Ventura, principalmente ideias económicas, que não têm pés nem cabeça, o próprio Medina já falou isso, mas não têm pés nem cabeça, qualquer oposição já falou sobre isso, pá, vai levar à ruína, e depois é a questão de termos extremos, porque o André Ventura, por mais que diga que não aceite que seja isso, ele é extremista, mano, é extremista. Não foi há muito tempo que eu publiquei no meu Facebook, ele com o coelho, e os nazis também lá o chefe lá com o coelho, percebes, pá, desculpa, André, é verdade, é verdade. Como o Rui Rio, apesar de não ter sido com palavras tão claras, o Rui Rio disse a mesma coisa, e o eleitorado disse, vocês dizem o que quiserem, nós queremos dar uma maioria ao Chega e ao PSD. Agora, o PSD tem a hipótese de dizer, mas eu não quero saber o que é que o eleitorado disse, vou continuar o nosso caminho sozinho, veremos o que é que acontece depois. Uma coisa que não tem nada a ver aqui com a entrevista, eu gostei da edição aqui deste Jornal Económico, porque se vocês bem se recordam, esta sala é a sala do Chega, que bastantes entrevistas já aqui foram feitas, como o Tiago Paiva, etc, aquele vídeo esquerdo ali atrás está partido, não sei, se calhar ainda não houve dinheiro por parte de Chega ter colocado o vídeo, e aqui a edição tiveram cuidado de não captarem esse momento. Mas a arrogância em política costuma não ser uma boa arma, e costuma dar maus resultados. Agora, o mundo está a mudar muito, o país está a mudar muito, e é possível que até seja o Chega penalizado, ou o PSD deu penalizado, ou o PS, vamos ver, eu só fico de consciência tranquila por isto. Desde a noite eleitoral, como sabe, eu disse, estamos disponíveis, queremos construir uma alternativa. Não sabemos ainda o que é que vai acontecer, quem vai ganhar, não sabemos quem vai ser o partido mais votado, nem sei o que é que o Luís Montenegro ou o PSD vão dizer, mas da minha parte ficarei sempre de consciência tranquila, como o Presidente do Chega, porque disse, temos que encontrar uma alternativa, o país merece uma alternativa. Tenho multiplicado em estúdios de televisão a dizer isto, muito eleitorado nosso não gosta, e tem-me feito chegar isso, a dizer, não precisamos estar nesta posição, mas eu acho André Ventura, então vou dizer-te o seguinte, eu acho que ficava bem na tua pessoa, é assim, o Orçamento de Estado, o que eu estive aqui a explorar, no governo está criado por parte do PS, eu penso que o PSD, obviamente, o Montenegro vai criar o seu Orçamento de Estado, e eu acho que ficaria bem, principalmente com André Ventura, porque é um partido, acima de tudo, com a terceira força política em Portugal, temos que admitir isso, acho que ficava bem de vocês analisarem esse mesmo Orçamento, e se vocês encontrarem ou acharem que o Orçamento não tem pés para andar, ou que vai prejudicar Portugal, dizerem assim, ok, eu chumbo o Orçamento, mas quando vocês dizem, eu chumbo o Orçamento, darem argumentos sólidos e práticos para os portugueses, não é? Que percebam, ok, é pá, mas o André Ventura tem razão, este ponto, é pá, o ponto A, o ponto B, o ponto C, é pá, o André Ventura tem razão. Agora, não é chumarmos um Orçamento, tanto o PCP também já, ah, eu vou chumar o Orçamento, não é chumarmos o Orçamento porque vocês políticos têm a ter a seguinte noção, se o Orçamento for chumado por a maioria das pessoas, Portugal não pode andar para a frente, isso há uma forma de fazer, e isso vamos voltar atrás, na altura de Passos Coelho, PSD, que acabou por ganhar as eleições, e não sei frisar o ano, não teve maioria absoluta, e que o Orçamento foi chumado, exatamente igual, e tivemos que ir a novas eleições, e foi nessa altura que se tornou a girigunça, que a esquerda se juntou, e que depois conseguiu ganhar, percebe? E que depois, ao fim do mandato, conseguiu ter maioria absoluta. Agora, André Ventura, se tu queres ter consciência tranquila com a tua alma, digamos assim, é pá, chumba o Orçamento, se tu achares, ou se tu tiveres argumentos sólidos, que digas assim, ao Portugal, que tu possas dar a tua cara e digas a Portugal, eu estou a chumbar o Orçamento do Estado, não por uma questão de birra, não por uma questão porque eu queria estar no governo, mas sim por uma questão porque eu acho que isto não tem pés na cabeça, e dás os teus pormenores. E aí digo-te já uma coisa, André Ventura, se tu conseguisses chegar a esse ponto, mano, olha, provavelmente irias conseguir ganhar ainda mais votos, porque as pessoas iriam confiar em ti, iriam ver assim, ok, André Ventura não está atrás de poder, mas está a preocupar-se, de fato, com os portugueses, não é? E está a chumbar um Orçamento, está aqui a dar argumentos para chumbar esse Orçamento, e as pessoas pensam, opá, isto são argumentos sólidos, se de facto viesse a haver novas eleições, pá, acredita, André Ventura, tu ias ganhar votos fáceis, percebes? Votos fáceis, mas tu não tens capacidade para fazer isso, estás a dizer? E a merda é essa mesmo. O país merece, e portanto, se houver novas eleições, que espero ser eu ainda a despertá-la, eu fiquerei com consciência tranquila de ter dito aos portugueses, fiz tudo para que houvesse um governo. O PSD não quis, agora o eleitorado decida quem é que era a governar Portugal. E quais é que são as pastas em que gostariam? Manos, nós vamos chegar por aqui, este primeiro vídeo será esta a primeira entrevista, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, epá, e que deem like aí, maravilhoso, que... E se der, vamos continuar o restante da entrevista, mas eu espero que estes 30 minutos sejam, acima de tudo, flexíveis para as pessoas que estão desse lado e principalmente pessoas que se possam identificar com Chega. Eu acho que é assim, neste momento, na minha opinião, eu acho que o André Ventura, se vir, eu vou falar da seguinte forma, Manos, e sou muito sincero, eu não tenho cor política e isto é extremamente importante. Se tivesse lugar no André Ventura, eu seria sincero comigo mesmo e sincero com os portugueses. Eu analisaria o Orçamento de Estado de 2024, parte do Monte Negro e via aquilo a olho. Se eu identificasse coisas no Orçamento que, de facto, bloquearia Portugal, se projecaria Portugal, eu chumbaria esse Orçamento. Mas antes de chumbar esse Orçamento, dava a minha cara e dizia as alíneas porquê que eu chumbava esse Orçamento e dava argumentos. Se os argumentos forem sólidos, André Ventura, posso dizer-te aqui uma coisa? Ah, é assim, eu não estudei política, André Ventura. Não é preciso ser muito inteligente. Posso dizer-te uma coisa? Tu a tens esta posição, tu tens um canal no Chega e expores esta tua posição, tanto no televisão, tanto no YouTube no teu canal. Acredita-te uma coisa? Se, de facto, houvessem novas eleições, porque tu não és o único partido que quer chumbar o Orçamento, percebes? Mas se tu disseres, ok, eu quero chumbar este Orçamento, que tens outros que vão chumbar o Orçamento, mas que tu tens argumentos sólidos, que estão do teu lado e tu dizes, não, isto está errado, isto está errado, eu fazia isto assim, ganhava mais isto, etc, etc. Posso dizer-te uma coisa? Tu, em novembro, se formos a eleições, tu consegues ganhar votos. Agora, é assim, tu tens fama de ser um partido extremista. Provavelmente estará do teu lado para poderes, tu dizes que tu não és extremista, provavelmente estará do teu lado para tu poderes mostrar aos portugueses que não és extremista. As decisões são tuas. Agora, tens capacidade para chegar a este ponto. Desculpa que ele te diga, acho que não. Tu estás um bocadinho com a fama demasiado da cabeça e não estás a ver as coisas como está. Pá, se alguém conhecer, se alguém que acompanha este canal for militante ou simpatizante com o André Ventura, pá, peço-vos por tudo que façam partilhar este vídeo para ele, porque aqui poderá estar a resposta do André Ventura vir a ganhar votos. E virar um bocado a imagem de que ele é. Simplesmente isso. Porque se ele mantiver a mesma imagem que tem hoje, ele nunca vai sair de assar para o torto. E André Ventura? Ok, serás sempre a terceira força política maior em Portugal. Isso é garantido. Porque eu acho que nem... Já, o Bloco de Esquerda, como tu falaste há 20 anos atrás, o Bloco de Esquerda também chegou a esse ponto, mas nunca na vida, com a porcentagem que chega a chegar. Se tu queres evoluir e crescer na porcentagem, eu espero que o que eu te tenha dito aqui te tenha ajudado. Caso contrário, meu amigo, estás simplesmente arreinado. Nunca, mas nunca na vida vais lá chegar. Vais a perceber? Pronto. E se houver novas eleições, vais voltar a perder. Não vai haver maioria absoluta, porque mesmo que o PS junte-se com a girigonça, com tudo, não consegue ter maioria absoluta. Por isso, eu não sei. Meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Esta foi a primeira parte de André Ventura em discurso direto. Posso-me humilhar, mas vou lutar por um governo de quatro anos. Se vocês derem um like maravilhoso, neste vídeo, eu prometo que vos trago a segunda e a terceira parte deste vídeo, ok? Tudo bom? Vimos aí. Tchau.